A gente traz uma notícia triste. Acaba de chegar a notícia aqui pra gente de que a ex-deputada federal, ex-primeira-dama, Dona Iris de Araújo Rezende Machado, morreu nesta terça-feira, agora há pouco, aos 79 anos. A Dona Iris foi submetida a uma cirurgia no pulmão, lá no Hospital Albert Einstein, aqui em Goiânia, e infelizmente ela não resistiu às complicações. A Dona Iris, que ficou internada no final do ano passado, teve uma infecção bacteriana nos rins, conseguiu superar isso, conseguiu receber alta e agora teve que voltar pra fazer uma cirurgia nos pulmões. Camila Rodrigues tá voltando aqui com a gente a tela do Balanço Geral pra trazer mais informações sobre essa notícia triste. Camila. Pois é, Branquinho, a gente lamenta, né, muito, presta nossas condolências aqui a toda a família, né, a Iris que deixa três filhos aí. A morte da Dona Iris, como a gente costumava chamar, acontece um ano e meio, menos de um ano e meio, da morte do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Como você disse, ela era ex-deputada federal e ex-primeira-dama. É, Iris de Araújo Rezende Machado, morreu aos 79 anos. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein, aqui em Goiânia, por um procedimento cirúrgico no pulmão, mas acabou não resistindo a essas complicações. A Iris exerceu dois mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, entre 2007 e 2015, e também foi primeira-dama nos mandatos do seu marido, Iris Rezende, né, durante os dois mandatos que ele exerceu como governadora e depois quatro como prefeito aqui de Goiânia. A Iris passou, a Dona Iris passou duas semanas internada, como você disse, no final do ano passado. Ela passou internada para tratar uma infecção bacteriana nos rins, chamada pielonefrite. E aí acabou evoluindo para essa síndrome da angústia respiratória aguda. Ela estava sendo acompanhada por médicos ali da família e teve que fazer essa cirurgia agora em fevereiro. A internação aconteceu no dia 14 de novembro, cinco dias após a missa de homenagem ao marido dela, Iris Rezende. A gente lamenta muito, né, Branquinho, essa morte nesta terça-feira. E, claro, presta nossa solidariedade aos três filhos que ela deixou. Volto com você. Pois é, Camila. Dona Iris, que, como você bem disse, foi primeira-dama do Estado em duas oportunidades, né, Em dois mandatos, com o governador Iris Rezende, depois em quatro oportunidades, sendo a primeira lá na década de 60, ainda, quando Iris Rezende foi prefeito de Goiânia pela primeira vez. Ela que foi a deputada federal mais votada na eleição aqui em Goiás, na eleição de 2006, depois na eleição de 2010. Ela que também, entre os anos de 2003 e 2006, assumiu por duas vezes como senadora da República. Ela era suplente do então senador Maguito Vilela. E também ela, que tem uma curiosidade, pessoal, não sei se você sabe, Camila, a dona Iris foi candidata a vice-presidente da República. Em 1994, na chapa pura do MDB, né, que a cabeça, o candidato a presidente era o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, e a dona Iris, que era, inclusive, do Diretório Nacional do MDB, ela foi candidata a vice-presidente. Fica aqui o nosso abraço fraterno aos filhos, né, a família, a Adriano, o Cristiano e também a Ana Paula, que são os três filhos da dona Iris e do nosso inesquecível Iris Rezende Machado. É uma coisa muito triste, né, Camila? Todo mundo tinha uma certa... A dona Iris, ela, durante a década de 60, ali, quando o Iris foi prefeito de Goiânia, ela estava mais inteirada ali do cuidado com a família, com os filhos e tudo. Aí, quando a Iris Rezende volta à cena política, os meninos já estavam grandes, e ela também começa, né, ali na política. Tem a... a gente até... até peço que procurem. Tem uma cena que a gente tem aqui do comício, da direta já, o primeiro comício das diretas já foi, na época, o governador Iris Rezende, que organizou, reuniu as lideranças políticas do Brasil inteiro aqui, e a dona Iris sempre ali ao lado dele, né, ladeando o Iris, sempre dando o apoio, e depois também ela acabou enveredando aí na carreira política. Fica aqui a nossa... a nossa... nosso sentimento, né, de tristeza pela morte da dona Iris aos 79 anos, né, Camila? Exatamente. E aí tem uma curiosidade também, viu, Branquinho, que está no livro, inclusive, da jornalista Cileide Alves, que conta um pouco dessa história. Ela passou 10 anos ali do lado, né, ao lado ali, coletando informações, entrevistas do Iris Rezende, e claro, a dona Iris sempre estava ali acompanhando. E durante os 10 anos que Iris se manteve fora da política, na época da ditadura, ela que incentivava o marido a voltar, né, ela sempre falava pra ele, não, vamos continuar tentando, cuidava dos filhos, mas também ajudava. Ele era uma grande parceira de Iris Rezende, né, como você diz, a gente se sente íntima da família Iris Rezende, Iris de Araújo Rezende Machado, né, Branquinho? Porque a gente acompanhou, faz parte da nossa história, desde que a gente era bem criança, né? Eu estou acompanhando aqui nas redes sociais vários políticos, né, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o vice-governador Daniel Villela, todo mundo aí prestando solidariedade nas redes sociais também, em homenagem à dona Iris, que nos deixou aos 79 anos nessa terça-feira, depois de sofrer algumas complicações de um procedimento cirúrgico no pulmão, Branquinho. A dona Iris também que cozinhava, né, Camila? Já chegou até a ter um programa na televisão, né, cozinhando aí, fazendo receitas, enfim. Temos lembranças boas da dona Iris, que foi uma grande figura pública, né, foi primeira-dama, foi deputada, muito atuante, né, e sempre na defesa do partido dela, que ela compôs aí a vida inteira, que é o MDB. E aí são muitas lembranças boas, inclusive, Camila, o pessoal, principalmente na região noroeste, aqui da capital, a dona Iris sempre foi muito querida, né? Quem é da noroeste aí sabe que a dona Iris é uma pessoa muito querida por todos ali na região noroeste, por tudo que ela e ele, né, o casal, né, Iris, os dois com o mesmo nome, olha que coincidência da vida por tudo que eles sempre fizeram por lá. A gente está acompanhando imagens, Camila, do velório, na época, do doutor Iris Rezende, aí agora já estão imagens de eventos públicos, mas essa imagem do velório me marcou bastante, pessoal, porque eu não sei se vocês lembram, eu estava nessa cobertura, aqui pela Record TV Goiás, era justamente eu que estava como repórter aí dentro, eu estava, coisa de três metros de distância, e aí eu ouvia, Camila, a dona Iris falando, nesse momento, você sabe o que ela estava falando? Eu lembro como se fosse ontem, até porque é coisa de um ano e alguns meses, né, um ano e três meses que fez agora, ela estava falando justamente, né, porque ela tinha passado por alguns problemas de saúde e estava ali, e o Iris, né, que era muito forte e tudo e tal, na questão da saúde, se foi antes dela, nesse momento aí ela estava chorando e falando isso para ele, digamos assim, na despedida, né, que ele acabou, acabou indo antes dela, mas agora a dona Iris se junta aí à pessoa que foi o companheiro dela, com quem ela ficou a vida inteira, né, Camila? Pois é, a gente acompanhou toda essa trajetória, né, eu também estava nessa cobertura, viu, Branquinho, do cortejo de Iris Rezende, que saiu do aeroporto ali de Goiânia, né, andou pelas ruas da cidade, foi até a Praça Cívica, onde teve aquele momento de despedida de todo mundo ali, e ela sempre acompanhando, né, lamentando toda essa situação, e agora um ano e três meses depois a gente se depara com esse tipo de situação, né, a gente presta nossas condolências aos três filhos, inclusive os três filhos que ficaram acompanhando, né, ajudando, inclusive, a imprensa de toda essa cobertura que a gente fez, ao lado do pai, que foi um grande político aqui da nossa cidade, não só da nossa cidade, né, Branquinho, mas também do estado, é um político que tem o nome reconhecido aí internacionalmente, junto com a esposa que sempre esteve ali ao lado dele, cuidando dos filhos, cuidando da casa, sendo também empreendedora, né, no site, né, na internet, fazendo as receitas, mas também atuando firmemente na política. Fica aqui, então, nossa solidariedade aos familiares, a todas as pessoas que compunham aí, né, a rede de apoio familiares, amigos e parentes da Dona Iris e de Iris Resende também. Pois é, eu estou recebendo mensagens aqui, Camila, inclusive o pessoal lá de Trindade, na região leste, Trindade 2, né, lá no Dona Iris, que lá tem um setor que chama Dona Iris, e foram casas populares, né, dos primeiros setores aí de casas populares, que foi sempre uma vertente muito forte, né, sempre foi a marca registrada de Iris Resende e do casal Iris, a questão dos mutirões, né, e a questão habitacional. Fora a questão da infraestrutura também, a questão habitacional. Quantos e quantos bairros, né, a região noroeste toda, a gente coloca aqui várias regiões de Goiânia e em todo o estado, então foi muito boa a lembrança, muito obrigado, meu amigo Thiago Henrique, que mora lá no Dona Iris, em Trindade, que mandou aqui pra mim a lembrança, falando que o bairro tá de luta e não só, né, até o estado mesmo, porque na imagem que mostra ali, tem um clipe que tá mostrando aí, num evento de uma obra ali, que tantos eventos, né, que o casal Iris sempre comparecia, né, tem aquele ditado, Camila, que fala que ao lado, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ali, ó, nessa foto, a gente vê que nesse caso não, né, ao lado de um grande homem, que foi Iris Resende, ao lado também uma grande mulher, a Dona Iris, né, Camila? Exatamente, ela que atuou junto com ele, né, nesses mandatos aí, ajudando também, tinha essa visão política desde sempre, como eu disse, na época da ditadura, né, que Iris precisou se recolher, ela esteve ali atuante, fazendo ali, né, todas as conversas, né, junto com outros políticos também, pra depois voltar na época da fase da redemocratização, justamente pra ajudar o marido aí a encabeçar nessas outras, nas eleições que viriam logo em seguida desse período, né, de muita luta aqui no Brasil. Então ela foi, partícipe, muito importante aí, junto com Iris Resende, como você disse, não estava atrás, estava ao lado, cuidando, sendo mãe, empreendedora, empresária, né, atuando junto e, claro, uma política aí que a gente vai levar também o nome dela como referência na política feminina aqui do estado de Goiás, Branquinho. A última vez que eu encontrei com a Dona Iris foi justamente agora, no fim do ano passado, numa cerimônia religiosa, onde, né, uma cerimônia de ação de graças, relembrando aí a morte, né, do doutor Iris Resende Machado. A Dona Iris parecia, estava muito bem, assim, sempre muito forte, né, sempre uma mulher muito forte, inclusive discursou, ela tinha uma característica de discurso muito aguerrida, enfim, uma mulher muito forte. Pessoal, pra quem está chegando agora, tá, eu e a Camila estamos falando aqui sobre a notícia que acaba de chegar do falecimento, da morte da Dona Iris. Iris de Araújo Resende Machado, ex-primeira-dama do estado, ex-primeira-dama de Goiânia, ex-deputada federal por duas vezes, ex-senadora da república, atuando, né, assumindo o mandato como suplente, ex-candidata à vice-presidência da república, Dona Iris de Araújo, reconhecida por todos os goianos. A Dona Iris, pessoal, atualizando aqui com a Camila, a Dona Iris teve internada agora, nesse fim de semana ela teve que passar por uma cirurgia no pulmão, Camila, e antes, antes eu sei que ela teve um problema de infecção bacteriana nos rins, agora a questão era pulmão, o que que se sabe até agora? É, o que foi divulgado até este momento, o Branquinho, é que foi uma infecção bacteriana, né, que ela teve no ano passado, no finalzinho do ano passado, ela foi internada no dia 14 de novembro, ficou duas semanas internada para tratar essa infecção bacteriana nos rins. Só que isso acabou evoluindo, porque eles chamam de síndrome da angústia respiratória aguda, chamada SARA. Ela depois saiu, só que estava sendo acompanhada ali a todo momento pela equipe médica da família, né, ali que estava acompanhando toda essa situação. E aí ela precisou ser internada, passar por um procedimento cirúrgico, nesta terça-feira no Hospital Albert Einstein, aqui em Goiânia. Ela passou por esse procedimento cirúrgico no pulmão, chegou aí para a sala de recuperação, mas acabou tendo problemas depois dessa cirurgia e acabou evoluindo para a morte, infelizmente, viu? Então ela já estava tratando essa infecção bacteriana, a gente ainda não sabe o que que desencadeou essa infecção, né, o que que pode ter provocado ali, se ela já estava fazendo acompanhamento antes mesmo disso, sempre mostrando ali muita força, estar bem de saúde. Ela cuidava bastante, a gente sabia ali pelos filhos, né, principalmente a Ana Paula, que conversava mais com a gente, que a mãe era muito cuidadosa, né, ela cuidava, tanto vaidosa cuidando da aparência, mas ela tinha uma preocupação muito grande com a saúde. Então ela fazia exames rotineiros, sempre foi acompanhada por uma equipe grande de médicos, né, multiprofissionais aí em diversas áreas. Então a gente ainda não sabe, são informações preliminares, né, do que que aconteceu, o que evoluiu para essa infecção bacteriana nos rins no ano passado, que acabou culminando hoje nessa cirurgia que ela teve que fazer e aí resultou, infelizmente, ela teve problemas depois dessa cirurgia, foi uma cirurgia realizada no Hospital Albert Einstein, com profissionais habilitados, né, Branquinho, são profissionais excelentes, mas infelizmente ela acabou tendo problemas depois dessa cirurgia, que a gente sabe até o momento, eu estou até procurando aqui algumas informações junto à assessoria de imprensa, para a gente saber o que que desencadeou de fato essa infecção, se esse resultado, se esses problemas que ela acabou tendo agora, né, devido a essa cirurgia, também são resultado de outros problemas anteriores, outros problemas de saúde anteriores que ela vem tratando também, e a gente vai acompanhar agora ao longo da nossa programação inteira, né, Branquinho, a gente vai munir nos nossos telespectadores com esse assunto, com todas essas informações, inclusive sobre velório, sepultamento e todas essas outras informações, Branquinho. É, pessoal, a gente ainda não tem essas informações sobre a questão do velório, do sepultamento, porque a dona Iris passou por uma cirurgia agora no pulmão, nos pulmões, no fim de semana, no Hospital Albert Einstein, e aí a notícia que chega agora em primeira mão, mas já está se espalhando por todo o estado de Goiás, e a gente traz aqui com detalhes para você na Record TV Goiás, é que a dona Iris Araújo, infelizmente, faleceu aos 79 anos, ela havia passado por uma cirurgia no pulmão, agora no fim de semana, e faleceu decorrente aí das complicações desta cirurgia, ela infelizmente não resistiu, a dona Iris que vinha passando por tratamentos de saúde já há algum tempo, no ano passado, ela teria ficado 15 dias internada por conta de uma infecção bacteriana nos rins, agora ela estava continuando o tratamento, sendo acompanhada, depois que teve alta, e aí teve que retornar ao hospital para fazer, para passar por uma cirurgia, infelizmente, ela não resistiu. Eu estava até acompanhando aqui, Camila, nas redes sociais, a dona Iris, mesmo no tratamento de saúde, ela é uma pessoa que mantinha aqui a rede social dela, mostrando o dia a dia, eu até vi essa foto aqui, aquela foto atrás, anterior, é justamente, ela tinha acabado de sair da internação, ela tinha ficado internada, e tinha acabado de sair da internação para participar de um evento, de uma cerimônia religiosa em ação de graças, pela trajetória, pela vida de Iris Rezende Machado. E aí eu lembro, eu estava nesse dia, eu fui lá, acompanhei o discurso dela, falou muito sobre a relação da vida toda dela, e o Iris juntos, e ela era muito satisfeita e muito feliz com a família que ela tinha constituído, junto com o Iris. E ela sempre colocava também fotos ali, como a dona Iris gostava de cozinhar, de receber os filhos, os netos em casa, a família, e aí ela colocava a foto ali da mesa posta, tudo arrumadinho ali, prato, talheres, guardanapo, aquela coisa feita com todo o cuidado. E era uma característica da dona Iris, né, Camila? É que ela levou da casa dela para a vida pública essa questão do cuidado, né? A gente via a dona Iris assim, né? Eu, no caso, bem mais jovem, né, e tudo assim, você enxergava a dona Iris como se fosse uma avózona, né? Aquela pessoa assim que levava as coisas de uma maneira muito leve, né? Além disso, uma grande guerreira, né, Camila? Exatamente. Eu, inclusive, estou lendo aqui algumas homenagens para ela, e tem várias aqui que resumem bem, né? Fala que ela é uma mulher à frente do seu tempo e que, inclusive, ela não se importava com as críticas que recebia. Quando ela começou com o canal de culinária, por exemplo, muita gente a criticou, mas ela não se importava, continuava fazendo, então ela nunca deu muita bola porque as pessoas pensavam dela, ela seguia, né? Traçou uma meta, traçou um caminho e seguiu. Vou ler um pouco dessas homenagens que a gente está vendo aqui nas redes sociais nessa terça-feira. Aqui, o Branquinho, inclusive, tem algumas curiosidades, viu? Pela primeira vez na história política de um país, uma primeira dama rompeu mero papel figurativo e assistencialista e ocupou um espaço de decisão. Era a década de 80 quando Iris Araújo percebeu a sua força para aglutinar e transformar a vida das pessoas. E aí, como você bem lembrou, em 1994, estava ela lá como candidata a vice-presidente da República de Orestes Kérsia pelo MDB. À frente do seu tempo, era uma mulher que não se importava quando recebia essas críticas, mesmo fazendo essas receitas culinárias. Ela, como mulher, sabia das dores e delícias de ser uma mulher, mãe, casada com um político que tinha muito a fazer pela cidade e pelo Estado. E aí vem essas curiosidades. Iris Araújo foi a primeira mulher a entrar numa disputa nacional, também foi a primeira mulher a se sentar numa cadeira de senadora e foi a primeira mulher a ser presidente nacional de um partido. Iris Araújo foi mãe, esposa, senadora, cozinheira, política e vários outros adjetivos. Uma mulher aí, branquinho à frente do seu tempo, que, inclusive, inspirou muitas outras gerações depois dela a ocupar cargos políticos, a providenciar e lutar por políticas públicas para cada vez mais a mulher ocupar o espaço que quiser, né, branquinho? Não só na política, no empreendedorismo, na culinária, como mãe, como esposa. Enfim, ela abriu caminhos aí e agora tem seu nome na história, né? Já tinha seu nome na história, agora a gente tem o nome dela aí como uma pessoa que abriu caminhos para várias outras gerações de mulheres ocupando o espaço, como eu disse, o espaço que quiser, né, branquinho? Que grande curiosidade que você traz para a gente, né, Camila? Eu não sabia que ela tinha sido a primeira mulher a presidir de maneira nacional um partido, um grande partido, que é o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que ela e o doutor Iris Rezende também fizeram parte ali durante toda a vida política deles. E que curiosidade que você me traz também dela ter sido uma mulher a primeira a ter ocupado uma cadeira do Senado. Ela era suplente, né, de Maguito Vilela e ali entre 2003 e 2006, em duas ocasiões, quando o Maguito Vilela foi ocupar outras funções, né, ela também ocupou essa cadeira de senadora. Depois foi votada, a mais votada deputada federal por duas vezes. Olha, Camila, acompanha aqui comigo, eu estou na linha telefônica com o grande ex-senador Mauro Miranda, uma pessoa que é, como a gente fala aqui, doutor Mauro Miranda, está me ouvindo? Está me ouvindo, doutor Mauro? Estou ouvindo, estou ouvindo, perfeito. Você está me ouvindo também? Estou sim, doutor Mauro. Aqui Douglas Branquinho falando com o senhor. Fico muito feliz de receber a ligação do senhor, né, nesse momento triste onde a gente manda boas vibrações, onde a gente pede que Deus conforte o coração do Cristiano, da Adriana, da Ana Paula, mas eu fico feliz em poder falar de uma pessoa tão brilhante como a dona Iris, com o senhor, o senhor que, como a gente fala aqui em Goiás, né, doutor Mauro Miranda, que era da cozinha da casa da dona Iris e do doutor Iris Rezende, né, doutor Mauro? Ah, sim, eu recebi com muita tristeza e com muita senso até de gratidão o senhor também por todo o que esse casal maravilhoso que era a Iris e a dona Iris. E uma pessoa muito, muito diferenciada e tinha uma personalidade muito própria da dona Iris também. Ela foi uma companheira, uma mulher companheira, muito dedicada também à causa de governar Goiás, de estar junto, de dar o exemplo para todo mundo. Nós temos profundamente nisso. Você tocou na área do Senado que ela teve, ela fez um brilhante período quando foi senadora. Ela fez uma comissão especial das mulheres e levantou a casa toda ali e foi, se apresentou muito. Temos de recordar que ela foi candidata a vice-presidência da República também, que fez também um grande trabalho no país inteiro, menino representando Goiás também e a mulher brasileira que já era muito de lado na política. Então, o lado pessoal meu, de ligação com a família toda, com os filhos, com a Adriana, com a Ana Paula, com o Cristiano, então também são pessoas que também muito ligadas aos meus filhos. E criamos um vínculo familiar assim, muito bom para nós. Mas com muita tranquilidade, com muita companheirismo, com muitos jeitos outros. Então, eu também, como era também assessor aí do Iris, eu estava bem próximo, não mais no sentido administrativo também da cidade. A dona Iris, nós temos a gratidão à dona Iris pelo que ela fez até o último momento. Ela pensava muito em Goiás, nas coisas que tem. Ela pensava, a preocupação dela com o Iris também, no sentido político do povo, também de estar junto. Então, ela foi uma mulher excepcional. Não foi uma mulher, a mulher do governador. Ela foi, era o Iris governador e a dona Iris, uma grande política também. Eu queria deixar aí que a gente sente muito essa perca muito grande. E ela será sempre um exemplo de uma primeira-dama atuante. Doutor Malmiranda? Uma das mais atuantes que Goiás já tiveram. Com certeza, com certeza. Uma das mais atuantes e que tinha essa característica, né, de, não só daquele lado assistencial, que é uma tradição de primeiras-damas, mas não, ela entrava mesmo ali no governo, na questão da gestão. E o senhor vai poder falar muito melhor do que eu, mas eu me lembro muito bem, principalmente dos mandatos do prefeito Iris agora recente, que a dona Iris, enquanto deputada e mesmo enquanto não deputada, ela, a grande marca de Iris Rezende foram os mutirões, né? Mutirão, Iris Rezende, né? Isso é no Brasil inteiro o reconhecimento. Mas a dona Iris, nos mutirões, ela tinha uma participação fundamental, né, doutor Mauro Miranda? Porque ela organizava principalmente as mulheres e ela fazia um mutirão próprio ali dentro dos mutirões, né, doutor Mauro? É verdade, nós estávamos juntos, mas com personalidade própria, com desejos próprios, pontos de vista também, às vezes, contrários ao próprio Iris, mas isso fortalecia. E se fosse uma mulher que obedecesse isso, muito submissa, tudo bem a característica de uma pessoa diferente, mas não, ela tinha a vocação da política, a vocação para dar palpite, para participar e dava as contribuições pessoais, na política de Goiás, no contraponto ao pensamento do Iris, o Iris tinha ali uma pessoa que eu podia contar. Ela é muito sincera, muito firme, muito decisiva também em alguns momentos. Se vocês quiserem ir, vocês vão, mas eu vou ficar então de outro lado. Ela tinha uma firmeza muito grande política. Isso é uma grande característica dela. Ela não era a mulher do Iris, ela obdicuia o Iris, esse tipo de coisa. Não, a mulher era nada. A mulher, ela, Iris, era outra pessoa, ela com personalidade, se firmou como pessoa que tinha pontos de vista vários com relação à participação da mulher, a participação de toda essa parte social também, que a gente mudou em todas as partes sociais, ela estava ali, ela fortalecia as pessoas aí de toda a rama, de cor, de credo, de pontos de vista diferentes. Ela é uma vanguardeira desse desejo de participação, para a parte mais destruída da pandemia. Dona Iris, inclusive, né, senador Mauro Miranda, que já chamava bastante a atenção pela presença política, desde o histórico, né, primeiro comício das diretas já, que foi capitaneado pelo então governador Iris Rezende, né, de maneira pioneira, como tudo que Iris Rezende fez na vida foi pioneiro. Ela ali, né, como se fala, ao lado de um grande homem, dele, ao lado dele, uma grande mulher. Marca muito, né, senador? Aquele momento do discurso de Iris Rezende e a dona Iris junto ali no comício das diretas já, né? É verdade, esse é um grande momento deles todos também, tanto do Iris como da dona Iris também, foi essa força. E se não tivesse a força de uma mulher junto com o Iris nesse momento, e de uns companheiros muito firmes também, nós não teríamos tido a coragem, um grupo grande aí fortalecendo, né, esse comício das diretas. O contraponto ao grupo de gente também foi muito forte. Então, o estado é que foi muito importante também no sentido de ela estar junto. Ela está junto com os companheiros, soube dialogar muito com a gente que trabalhava também com eles, respeitado os pontos de vista, não interferir a propósito pequena na administração também, se não tivesse uma personalidade, uma decisão tão forte, e um desejo de estar junto também na caminhada de mudança de guarda. É a época muito, muito proveitosa, muito esvitosa que foi o governo do Iris, e tanto no estado e depois aqui na prefeitura de Goiás. Não sou por isso que eu sou grato. A graça, a Deus, a isso, e ter sido companheiros, que todos eles, durante esse período todo, estar junto com eles, de uma forma discreta, como auxiliar, como trabalhador junto, como também o senador junto, conversando, sendo presente, eu tinha uma recordação muito boa da dona Iris, porque um dia ela chegou para mim e falou o seguinte, era uma reunião grande do diretório do PMDB. Ora, eu queria fazer o meu testemunho aqui, o grande auxiliar que eu tive, que eu estou tendo aqui no Senado, não foi o Iris nem o Maguiz, que eram os senadores, mas foi o Mauro Miranda, contou para o meu lado, e aí me falaram, não, eu estou muito grato a você, que nós fizemos, trabalhamos juntos, no sentido de um programa, de 21 metros, que ela devia atender, dentro do campo, dentro disso aí também. E ela também, em uma hora importante, também, eu pedi, eu trabalhei dentro do PMDB, estava sendo já como deputado federal, para que ela fosse na principal comissão do Senado, da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Relações Exteriores. E ela fez muitos trabalhos, e participou em viagens internacionais, muito importantes aos interesses goais. Ela é uma mulher vencedora, a Dona Iris foi vencedora, tanto com os filhos maravilhosos que tem, como com o Estado de Roraes, e eu tenho certeza com o Iris, porque eu sei o tanto que ela admirava também, a Iris, e reconhecia nela, essa independência, e deu espaço para a independência, com o postamento, às vezes, até contrato. Nós somos grátis, graças a Deus, por esse par, por esse casal, com tantas qualidades, e com tantas, quanta vocação para o outro, para as pessoas mais finas, mutirão da moradia, mutirão das mil casas, que foi feito um dia, são informações, uma grande multidão da democracia, que foi a nossa chegada, o Estado inteiro, na praça pública, pedindo democracia, para o país. Eles foram os custodores, dessa democracia, aqui em Goiás, muito em Goiânia, e muito no Brasil. Nós temos muito a ira, e eles têm que ser, sempre, um exemplo, para todas as gerações, dos goianianos, dos goianos. Muito obrigado, senador Mauro Miranda, a gente está conversando, por telefone, com o senador Mauro Miranda, pessoa muito próxima, do casal Iris, o nosso saudoso Iris Rezende, e agora também, que já deixa saudades, nossa querida Iris Jaraú, que infelizmente faleceu, nesta terça-feira, aos 79 anos. Muito obrigado, senador Mauro Miranda. E olha só, tem participação aqui, das pessoas, a gente sabe que, mexe muito, com a nossa história, aqui em Goiás, a dona Iris faz parte, da história, do povo goiano, pioneira, mulher pioneira, forte, olha aqui, chega mensagens, aqui no WhatsApp, a Regina falando, deixarão saudades, pioneiros da capital, Deus abençoe com forte, o coração, dos familiares. E aí, vem outras mensagens, aqui o pessoal está assistindo, aqui a gente, e olha só, está dizendo a questão, da tristeza, do sentimento, né, que a gente fica, com a morte, da dona Iris, e pedindo, que Deus conforte, o coração, da família, né, lembrando aí, os três filhos, dela e de Iris Rezende, o Cristiano, a Ana Paula, e a Adriana. Camila, como a gente fala, né, essa questão hoje, é muito debatida, muito em voga, e claro, com muita justiça, a questão do empoderamento feminino, né, o verdadeiro empoderamento feminino. E a dona Iris, é uma pioneira disso também, e representa isso, como a gente fala, né, Camila, ela chegou, e peitou isso aí, quando tudo isso aqui era mato, digamos assim, né, quando ninguém falava nisso, e quando a luta era realmente, uma luta muito mais pesada. E aí, ela foi galgando o espaço dela, como o senador Mauro Miranda, muito bem disse agora, sempre ao lado de Iris Rezende, nunca atrás, nunca abaixo, nunca acima, nunca à frente, mas sempre ao lado dele, dando todo esse apoio, por isso que ela é tão reconhecida. E aí, ocupou todos esses cargos, e ocupou também um espaço, no coração do povo goiano, né, Camila? Exatamente, ela foi abrindo caminhos, abrindo portas, né, deixando o caminho ali, mais fácil, vamos dizer assim, de certa forma, para que outras mulheres ocupassem esses mesmos cargos, né, como eu disse naquela hora, ela tinha uma meta, uma missão, e ela foi trilhando esse caminho, sempre ao lado do marido, junto com os filhos, mas trilhando ali o caminho dela, na política, ou onde quer que seja. E aqui eu quero lembrar, ó Branquinho, de um marco muito importante da dona Iris, na biografia dela, que foi o Hospital e Maternidade Dona Iris, que fica ali na Vila Redenção. E eu estava lendo algumas coisas aqui sobre o assunto, é um hospital que faz mais de 60 cirurgias por mês, mil exames, ultrassonografias, atende a mulher e atende o bebê também. Essa maternidade, ela foi construída em 1976, depois de mais de 30 anos de funcionamento, acabou sendo desativada, o hospital ficou fechado aí por quatro anos e voltou em 2010, depois da dona Iris ficar batendo muito, assim, uma luta constante, junto às outras representatividades, Ministério Público, todo mundo aí, esses entes aí, para que a maternidade voltasse, para que ressurgisse e voltasse a atender a população. E aí, uma curiosidade que eu achei aqui foi que ela, durante todo o projeto, que foi ela quem encabeçou tudo isso, a construção, começou com uma rifa de um carro que a dona Iris ganhou. Ela ganhou esse carro, falou, não estou precisando, vou fazer uma rifa, para quê? Para construir esse hospital e maternidade dona Iris. Ela conseguiu construir, ficou desativado, mas hoje é um grande hospital que atende ali na Vila Redenção. Como eu disse, faz muitos procedimentos, atende muita gente e aí, por dia, são realizados 45 exames em bebês, em mulheres, mil exames de ultrassonografia, mil consultas e 60 cirurgias todo mês, ou seja, um importante marco aí da biografia da dona Iris, na saúde pública, na saúde também, pensando em quem? Na mulher, Branquinho. E aí,